Você sabe como fazer o descarte correto dos resíduos? Animação Alguns materiais são reciclados mais facilmente, como papel, vidro, metal, plástico. Outros podem ser reciclados, mas precisam ser deixados em locais específicos, como as lâmpadas, os espelhos, as cerâmicas, os objetos de acrílico. Nesses casos, eles devem ser levados a pontos de coleta. Medicamentos, por exemplo, podem ser deixados em farmácias, chapas de raio-x em algumas clínicas. Baterias, pilhas e eletrônicos são recolhidos por supermercados e lojas especializadas. Aerozóis e óleo de cozinha são coletados por ONGs e cooperativas de reciclagem. Para outros recicláveis, como os eletrodomésticos, você pode procurar ecopontos ligados à prefeitura, que eles dão a correta destinação. Existem ainda materiais que não são reaproveitados, mas precisam de um descarte adequado. Fotografias tradicionais, maquiagem, esmalte, tinta, vernizes e solventes, água sanitária. É muita coisa nessa vida que jogamos fora, né? Se você tiver mais alguma dúvida específica, faça uma pesquisa na internet. O importante é descartar tudo da maneira correta. Tribunal Regional do Trabalho, Segunda Região, São Paulo, Secretaria de Comunicação Social.